Música Qual o motivo da intervenção? Na verdade é uma série de situações que vieram acontecendo ao longo de um ano e meio que inevitavelmente chegamos a esse momento da intervenção. Mas ponto final, inconsistência na prestação de contas e alguns desentendimentos em questões operacionais. Nós colocamos um novo administrador e isso não foi acatado da maneira que a gente imaginou que deveria ser acatado. Então finalizou dessa forma. Mas o ponto final foi com relação à inconsistência na prestação de contas. E baseado nisso nós criamos uma comissão de sindicância. E essa comissão realmente apurou diversas situações que nos colocam numa situação de fragilidade muito grande. Depois com mais profundidade exatamente sobre tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Acho que o doutor Sandro tem mais propriedade que foi ele que conduziu todo esse processo que fechou com intervenção. Quando o senhor fala em problemas administrativos e prestação de contas, a pessoa que era responsável por esse setor foi indicada pela prefeitura, pelo seu grupo. Ele não atendeu a isso? Qual pessoa? O Júlio Mariano. Na verdade o Júlio Mariano foi uma tentativa de agregarmos politicamente. Era ele o responsável por essa prestação de contas. E o que aconteceu? Ele não chegou a atender o que vocês esperavam? Na verdade não era ele o que fazia a prestação de contas. A prestação de contas é uma coisa muito mais abrangente, muito mais complexa. Mas era ele também. Sim, e aí chegamos no momento onde ele não atendeu as nossas expectativas e nós pedimos para que substituísse. Foi nesse momento que travou o diálogo. Porque a partir do momento que vem uma determinação por parte do prefeito, que é para substituir aquele diretor operacional, vamos dizer assim, a medida tinha que ser respeitada. Nós fizemos uma renovação de convênio no mês de abril e posteriormente a isso nós queríamos iniciar com uma estrutura nova, uma visão nova, uma forma nova de prestação de contas. Até porque nós vínhamos obedecendo um convênio feito por outra gestão. Então a gente respeitou, o Júlio entrou ali como uma pessoa de nossa confiança, mas existe uma estrutura empenhada nessa situação da prestação de contas. Eu queria fazer a pergunta seguinte, durante o ano passado a prefeitura repassou várias subvenções para a Santa Casa que não faziam parte do convênio como forma de ajuda. Inclusive a Câmara Municipal, orçamento que deveria ser devolvido para a prefeitura, acabou repassando para ajudar a Irmandade. Isso é um fato. Durante a gestão do Júlio Mariano, que foi indicado pela administração, vocês já vinham observando essas possíveis irregularidades nas prestações de contas? Então, o Júlio entrou com essa missão de acertar uma questão que a gente tinha dúvida. Será que o SUS, o recurso que é repassado para manter o SUS na Santa Casa é utilizado só por SUS? Ou ele mantém também o serviço de particulares e convênios? Essa que era a nossa dúvida. E a gente via que o dinheiro que era repassado para a Santa Casa era para ter um serviço de qualidade muito melhor. Tanto em qualidade quanto em quantidade, teria que ter um maior número de serviços oferecidos. E o Júlio entrou com essa missão. Chegou um momento que ele falou assim, Sandro, não, não é utilizado o dinheiro do SUS para manter parte do convênio. Nós confiamos. Até o momento que a gente começou a perceber que não era verdade. Que a gente estava com uma pressão de contas que não dava para ter essa clareza. Foi quando a gente falou, bom, então o Júlio não está entendendo a expectativa, vamos pedir para mudar. Quando a gente pediu para mudar, não houve uma aceitação. Então, o administrador atualmente indicado para a Prefeitura, que é o Rogério, não teve nenhuma capa... Não conseguiu, não teve condição de trabalho para fazer isso. Foi quando a gente montou uma comissão de sindicato. Até então, a prestação de contas era analisada só contabilmente. O que passou a receita e quando foi usado. Quando a gente pega, olhando aquelas prestações de contas, o teor das notas, a gente começa a perceber que existe um mau uso de dinheiro público. Por quê? Está sendo aplicado em particulares de convênios. Obviamente que a gente precisa de mais documentos para afirmar isso com toda certeza. Mas a lei, é claro, uma vez que você levanta uma suspeita de mau uso de dinheiro público, e isso está na Lei 866 de licitações, automaticamente você não pode passar dinheiro para aquela entidade. Isso é regra do terceiro setor. Uma vez que você não pode passar mais recurso para aquela entidade, começa a se formar o quê? Uma iminência de perigo público. Por quê? Vai ter desassistência. E por que a intervenção nesse momento? Porque as equipes médicas têm que ser pagas por volta do dia 10. Então, a gente não podia deixar passar muito mais. Só complementando a pergunta. Então, além do fator das suspeitas de possíveis irregularidades nas prestações de contas, também pesou o não acatamento por parte da Irmandade da indicação de um novo administrador para a entidade. É isso. Porque sempre, antes de tomar qualquer atitude radical, você tem que tentar ajudar a entidade a se resolver. A gente tomou duas atitudes mais drásticas para tentar se resolver. Mudar o administrador, indicado pela prefeitura, que no contrato nós indicamos mesmo, e uma empresa de consultoria em gestão. Não deu tempo de esperar essa empresa de consultoria em gestão trazer o relatório final. Eles trazem o relatório agora dia 15 e 16, um relatório prévio, final e depois de três meses. Uma vez aberta uma comissão de sindicato, você não tem como esperar. O Ministério Público disse, se tem uma irregularidade grave com uma ordem do público, você tem 15 dias para tomar uma atitude. A intervenção foi só no SUS ou na todo? A intervenção é no hospital. No hospital. Está certo? O grande problema lá é que tem um CNPJ único. Então, não existe um CNPJ para planos de saúde, particulares de convênio, ou CNPJ para SUS. Então, essa é uma parte jurídica meio complicada. Agora, como a gente viveu uma intervenção na Santa Casa de Sorocaba, onde houve o problema com os convênios, a intervenção lá foi feita de modo diferente. Não foi uma intervenção, foi uma requisição. A requisição, você paralisa o CNPJ da entidade manutenadora e entra com o CNPJ da prefeitura para fazer a manutenção. Então, automaticamente, a prefeitura não pode trabalhar o serviço de particulares de convênios. Aqui, como a gente fez uma intervenção no CNPJ da entidade, aquele CNPJ continua ativo. Então, possivelmente, a gente consiga manter o atendimento de praticais de convênios para não paralisar esse atendimento. Mas isso é um problema jurídico que eu não sei responder muito bem. E como vai ser a administração da Santa Casa a partir desse momento? Existe uma comissão de intervenção, são três interventores, eles que vão fazer a parte de gestão, junto com o administrador. Então, o administrador que foi indicado para a prefeitura, o Rogério, continua. Está certo? Toda a equipe que já está lá, toda a equipe de enfermagem, toda a equipe médica, continua igual, a gente não muda nada. Os gestores têm experiência em organização, se você está lá? Tem. Tem. O senhor pode fazer a intervenção? Então, são três gestores, dois deles estão aqui presentes. O Ademir, ele já foi gestor de Itu, ele participou de duas intervenções hospitalares, então por isso que nós decidimos para o Ademir. Ele tem experiência, ele é administrador. Ademir, o que é? É Ademir Francisco de Campos, ele é administrador de empresas. Ele foi secretário de Itu aí por quatro anos e já foi administrador de Santa Bárbara do Oeste também. E ele participou de duas intervenções, da Santa Casa de Itu. Então, ele era gestor na época, participou de todo esse processo, como é que foi a negociação, como é que funcionou. Então, por isso que nós chamamos de uma pessoa de fora, uma cidade de fora. O Jorge Henrique Haddad, o Jorge Henrique, ele é uma pessoa que trabalhou no Conselho Veteraníssimo do Grêmio de São Alquins, né? E ele tem uma experiência muito em lidar com pessoas e vai trabalhar mais a parte de gestão, até gestão política. O Sidney, o Sidney Muniz Santana, atualmente ele é empresário, mas o Sidney por que nós chamamos? Ele trabalha muito com a questão de administração e tecnologia de informação, né? Então, ele trabalhou na informação, na questão de informação do Einstein. Fez também a questão da... Eu fiz, durante cinco anos eu fui trabalhar em gestão de projetos e sistemas, processos dentro do Hospital Albert Einstein. E já tenho bastante experiência em projetos de saúde pública, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Brasil. Em atenção básica de saúde, principalmente em hospitais. Então, a intenção é que o Sidney ajude muito nessa parte de logística e informação, que hoje é muito complicado. Então, assim, a gente percebe, na Santa Casa, compra-se medicamento. Para onde vai esse medicamento? O medicamento é todo comprado pelo SUS. Mas existe um controle se ele é usado em paciente de SUS ou paciente com bem. E isso por quê? Por uma falta de logística, de informação mesmo. A gente precisa ter esse controle e saber quem que está sustentando o quê lá na Santa Casa, né? O SUS, o Particular de Convênios. O Hospital Filantrópico, ele funciona no princípio em que a filantropia, que é o atendimento de Particular de Convênios, vai ajudar o atendimento SUS. E a receita gerada pelo Particular de Convênios tem que ser a mesma receita do SUS. Cada um real aplicada pelo SUS. Tem que ter uma receita de um real no Particular de Convênios. Então, hoje, a ideia, não sei se é possível com a intervenção, mas é melhorar a credibilidade da Santa Casa para melhorar realmente o atendimento, não só do SUS, mas também do Particular de Convênios. Após esse período de 180 dias, se forem sanadas as irregularidades, a administração da Santa Casa voltaria para a imandade ou existe a possibilidade de se terceirizar o serviço na Santa Casa? Eu acho que é prematuro a gente ter uma conclusão, o que vai acontecer. Por quê? A intervenção é justamente para fazer uma auditoria. O meu ver é o seguinte, faz-se a auditoria, não achou nenhum erro grave, nenhuma punição mais grave. Era só uma questão administrativa, de gestão, uma organização. A equipe interventora organiza aquele serviço e pode devolver a imandade. Ao meu ver, teria que realmente mudar a administração, ou a forma de administrar, para não voltar ao que está acontecendo. Achou algum erro grave, alguma coisa? Aí, isso vai para o Ministério Público, Tribunal de Contas, eles que vão decidir, não é mais a gente. Está certo? O que a gente percebe é que muitas vão para o OES, porque a gente vê que, assim, hoje em dia um hospital precisa de uma gestão profissional. E esse modelo de Santa Casa, com provedor, com voluntários, acaba não tendo uma profissionalização. O dinheiro é curto, se não for profissional, isso não consegue. Hoje, como é que está a Santa Casa hoje no atendimento? Foi paralisado alguma coisa? Não? Continua normal? Não. A população fica preocupada com a maneira... A minha maior preocupação foi com a equipe de enfermagem. Tem muita gente da enfermagem que participou da outra intervenção. E que foi colocado um terceiro setor, o OES, que foi o BOS, que dispensou todo mundo. E, assim, um monte de gente fosse receber e tal. Não. A intervenção hoje mantém todas as equipes. Não há intenção de demitir ninguém. Todas as equipes médicas continuam. Logicamente, que vai ter que ter uma organização administrativa. Então, muda-se pessoas de lugares e tudo mais. Mas, a priori, não se dispensa ninguém. O que nós, do lado de cá, sentimos, até com a questão de que as pessoas se comunicam com a gente, nós estamos sempre abertos, a comunicação é que o serviço não estava compatível com o valor do repasse. E, por conta disso também, e muito mais preocupado com o atendimento à população, foi que a gente tomou essa medida. Mas, que fique bem claro, nós não queremos encontrar falhas graves lá dentro. O que nós queremos é, realmente, identificar qual o modelo de gestão que nós queremos para a nossa Santa Casa. Eu não tenho dúvidas de que um dos grandes pilares de qualquer administrador, não somente da nossa administração, é, com certeza, a saúde. E, justamente, por não haver esse equilíbrio entre o dinheiro investido e o retorno, em termos de satisfação da população, a gente vê que é um momento importante para a cidade. Nossa missão, agora, é entrar lá para dentro com esse grupo de gestores e, realmente, no prazo mais curto possível, deixar a nossa Santa Casa equilibrada economicamente e numa prestação de serviço que atenda essa expectativa que a população tem. É, porque existe uma desinformação que a Santa Casa não é uma entidade pública, mas ela é uma parceira, ela é uma prestadora de serviços para a administração pública. Portanto, digamos que não tenha lucro econômico no final, mas há que ter o equilíbrio econômico entre o dinheiro público que é investido e o retorno em satisfação da população que utiliza do serviço público. Acho que é importante a gente deixar claro que não há pessoalidade. Não é apontar dedos, não é por isso ou por aquilo. Não. É uma nova gestão de governo, mais moderna. Dentro dessa pergunta, o que aconteceu? O serviço de cirurgia tinha sido paralisado por dois meses. E o repasse foi o mesmo que eles contaram por causa disso. Estava regularizando agora, mas foram dois meses simplesmente sem cirurgias eletivas. E o que a gente percebe é uma dificuldade de fazer com que a Santa Casa englobe novos serviços. Então a gente precisa do leito psiquiátrico. Na verdade, se o paciente já é atendido pela Santa Casa, a gente não consegue credenciamento, porque a gente precisa de uma ajuda administrativa para credenciamento. Outro paciente que a Santa Casa já atende e não existe repasse no credenciamento é o paciente com AIDS. Então são várias coisas que a gente precisa melhorar na Santa Casa até para faturar mais e trazer mais dinheiro, mais recursos do Ministério da Saúde. Então aí a gente precisa ter uma administração participativa junto com a Prefeitura, senão a gente não consegue aumentar o serviço que a Santa Casa tem que fornecer para a gente. Com relação a... Vocês disseram que quando vocês estarão no Rogério, como administrador lá atrás, ele não conseguiu desempenhar o papel dele. Você pode falar um pouco mais disso, como ele não conseguiu desempenhar o papel dele? Bom, o primeiro dia que o Rogério foi lá, eu fui acompanhá-lo para ver onde ele ia ser acolhido, né? E era uma sala no meio do hospital, não era uma sala lá na administração. Tinha uma mesa pequenininha e um computador que não funcionava. Ele falava assim, essa vai ser tua sala. Se o senhor tem esse acolhimento, já fica difícil. Aí eu falei, olha gente, pelo amor de Deus, né? Ele vai ser administrador do hospital, vocês vão pôr nessa sala. O certo seria o quê? Vai ficar na sala do Júlio Mariano. Daí eles conseguiram uma sala perto do Júlio Mariano, mas a mesma mesinha pequenininha com um computador que não funcionava. Como é que uma pessoa vai trabalhar desse jeito? Bom, aí a primeira coisa que ele pediu, eu quero ver os contratos. Chegam lá e falam assim, os contratos estão nesse fichário aqui. Tá, mas de quem é quem o contrato? Como é que está funcionando? Quer dizer, você vê que existia um boicote ao Rogério mesmo. Então, eu vejo, acompanhei o Rogério, eu vejo que ele não conseguia desempenhar a função. Essa questão de horário, toda vez que eu fui lá, o Rogério estava lá. Então, eu vejo que, assim, ficou muito difícil a pessoa administrar desse jeito. Com relação a... A gente vê agora que vocês estão instaurando uma equipe profissional em administração. De certa forma, instaurar essa equipe profissional é... Porque o Rogério não tinha essa experiência de administração. É uma resposta realmente a... Porque ele não está no... Ele não está presente nessa equipe profissional. Eu não entendi realmente qual foi o critério da escolha do Rogério, uma pessoa que não tem em... Ele continua administradora. Continua administradora. A equipe que tem intervenção é uma outra equipe à parte. E eu acho, assim, que o próprio Rogério pode falar da experiência profissional dele. Eu acho que é uma dúvida também que existe na cabeça da população. E acho que ele, por estar aí, acho que ele mesmo pode dizer da formação dele e da experiência profissional dele. Bom dia. Primeiramente, eu queria relatar esses fatos do horário. Onde foi citado no jornal, na lista da diretora. Todas as vezes que ela relatou, eu estava aqui na Secretaria de Saúde, com o Diretor de Saúde, vendo problemas da Santa Casa. Então, assim, são situações que, a gente, por falta de conhecimento, as pessoas estavam falando que não conhecem. Sobre a minha experiência, realmente, eu não sou formado em administração. Sou farmacêutico com pós-gestão hospitalar. Então, eu tenho uma pós-graduação em farmácia hospitalar e gestão hospitalar. Então, trabalhei por anos na Unimed, foram cinco anos aqui na Unimed São Roque. Trabalhei na Santa Casa de Saúde, por lá fora, por nenhum outro período. Então, eu tenho uma bagagem, uma experiência profissional que eu posso contribuir e ajudar esse grupo. Respondendo a sua outra pergunta, em relação a não estar como interventor, eu não posso fazer parte do grupo de intervenção, por ser funcionário da entidade. Eu estou como funcionário da entidade, como coordenador administrativo SUS, e não posso fazer parte dessa equipe. Agora, com essa abertura da gestão do prefeito, do nosso secretário de saúde, mais os interventores, nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Esse é o objetivo do grupo. Quando você assumiu a administração do hospital, você acabou dividindo a administração com o Júlio Mariano. Na verdade, essa é a intenção. Não, o objetivo era, como o próprio prefeito Daniel colocou, era assumir a administração. O Júlio Mariano foi uma indicação do prefeito, teoricamente, ele se retiraria e entraria em um lugar. A Irmandade da Santa Casa decidiu que o Júlio permanecesse como administrador do convênio particular. Então, criou-se um outro modelo, que esse outro modelo seria da seguinte forma. Eu ficaria com o Júlio, administrativo do SUS, coordenando o hospital, e o Júlio Mariano com o convênio. Foi uma tentativa de boicote do trabalho. Júlio Mariano com o Júlio Mariano.